Fala pessoal, tudo beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é André e em The Night's Grey, Graham está sozinho em uma floresta cheia de lobos estranhos. Enquanto ele foge para salvar sua vida, ele encontra uma garota perdida em uma cabana abandonada que não sobreviverá sem sua ajuda. Tente encontrar um caminho para segurança nesse jogo repleto de quebra-cabeças, diálogos envolventes e enredo inovador. E se esse vídeo gameplay despertou sua curiosidade, eu vou deixar um link na página do game no primeiro comentário desse vídeo. E se quiser ajudar o canal, deixe seu like, seu comentário, ative o sininho, inscreva-se se você não for inscrito, isso ajuda demais. E sem mais delongas, bora jogar. Novo jogo? Se você não se comportar, os lobos vão vir à noite. Eles vão levar você enquanto você grita. E eu vou rir por um tempo, sem nenhum amor para dar. Você me ouve? Pirralho mimado. Que isso, cara? O que? O que? A gente tem que clicar agora. Eu tenho que dar o fora daqui. Alguma coisa quebrou ali, cara. E saiu, pô, tinha alguém ali observando nós. Alguém? Tá. O que a gente tem que fazer agora? Aqui parece que o movimento aqui é só no mouse. É meio que um point click. Meio não, parece que é total, né? Chegamos numa cabana. Deve ser a cabana abandonada. Existe uma casa. Eu me pergunto. A gente abre essa porta? Por enquanto não. Vamos lá pra casa, então. Vamos ver o que a gente vê nessa casa, mano. Será que a gente entra? Uma porta aberta no meio do nada. E ela tá aberta mesmo. Olá. Alguém aí? Alguém em casa? Pare aí. Ou eu atiro. Oh, meu Deus. Eu tenho uma arma. Não atire. Eu sou... Você é uma criança? Uma pessoa que tem uma arma. E você não me assusta. Monstro. Chamam eles de monstro, cara. Eu não sou um monstro. Vai embora, monstro. Eu não sou um monstro. E não atire, por favor. Ah, certo. Você está sozinho em casa? Não, você está sozinho aqui? Não. Eu tenho o Mr. Shotgun comigo. E você não quer ver ele bravo. Eu sou uma pessoa como você. Aham. Boa tentativa, monstro. Isso não é uma arma na sua mão. Não tenha medo. Por que está tão escuro? As luzes se foram. Mamãe... Quero consertar elas com... Com o gerador. É... Dinerator. Eu vou estar aqui. Ela não está aqui por um tempo. E... Então... Ela vai chegar aqui. Ela não vai demorar. E quando ela chegar, você vai estar em problemas. Quanto tempo ela está fora? Eu entendo. Ela, na verdade, levou as chaves que estão na caixa, no armário. Algum armário. Ela acha que ela esqueceu. Mas ela vai voltar rapidinho. Foi você que fez os barulhos na floresta? Sim. Era eu. Ó. E se quiser ajudar, deixe seu like, seu comentário. Ative o sininho. Inscreva-se se você não for inscrito. Isso ajuda demais. Estamos quase chegando aos 3 mil inscritos. Só falta 200. Ajuda nós. Ó. Eu estava procurando por minha mãe, quando vi você, monstro. Minha mãe... Minha mãe me avisou. E... Ele era... Um bugman na florestas. Eu... O quê? Eu sou uma pessoa. Apenas escuro lá... Está escuro lá fora. Não, eu vi. Era grande e peludo. Eu sou um adulto. E eu não... E eu tenho barba. Aí você tem olhos brilhantes. Meus óculos? Eles... Estão refletindo a lua, provavelmente. Olha a boca. Você é um monstro. O que você tem em sua mão não é uma arma. É? Não é? Isso é um brinquedo. Você quer descobrir? Eu não posso deixar você aqui no escuro. Vou ligar as luzes. E você vai ver que... Não há razão para ter medo. Ok. Se você ajudar a minha mãe a fazer as luzes voltarem. E você não é um monstro. Então eu não vou atirar em você. Eu vou voltar. Tá. Vamos pegar... Vamos ver o que a gente pode olhar aqui. Tem uma caixa. A gente pegou uma caixa aqui. Podemos fazer mais alguma coisa? Essa é a caixa sobre a qual você estava me contando. Acho que a mãe dela tinha uma caixa ali. Que tinha umas chaves que ela não pegou. Ela esqueceu. Eu acho que na hora da tradução ali eu errei total. Mas a gente conserta agora sim. A gente não pode ir. Eu estou avisando você. Certo, certo. Então vamos vazar daqui. Vamos vazar daqui que ela quer atirar na gente, mano. Ela não vai sair. É... Gostaria de um cigarro. Ó. Vou botar o direito. A gente pode usar os itens. Interagir com os itens. Certo. É o último. E eu não tenho isqueiro. É, eu vou economizar. Eu vou guardar por um tempo. O tempo que eu puder, então. É melhor eu consertar o gerador. Então vamos lá. Vamos ver que isso aqui... Bem, está vazio. Tem um negócio aqui também que a gente pode... Eu já vi um desses antes. Gostou, mas acharam que eles eram Dreamcaters. Eu não sei o que é isso. Hum... Ah, isso aqui é o que? Plantas. Não tem nada aqui. É o espelho. Olha, lata de lixo isso daí. Madeira. Para o inverno. Não tem tempo para descansar. Vamos ver aquela outra lata de combustível ali. Parece que está vazio. Ó. Hum... Ainda tem alguma gasolina. Afinal. Vamos pegar, então. Pegamos a gasolina. Vamos ver o que tem dentro da... Aqui. Vamos ver o que tem dentro dessa caixa. Isso é uma caixa de metal. É alguma coisa... Isso tem... Ah, alguma coisa dentro. A chave. Hum... A criança estava certa. A mãe dela falou da chave. Eu errei ali na tradução. Ali no começo ali. E se quiser ajudar o canal, deixe seu like, seu comentário. Ative o sininho. Inscreva-se se você não for inscrito. Isso ajuda demais. Lembrando que a gente está chegando aos 3 mil inscritos. Só falta 200. Ajuda a nós. Vamos ver aqui. A caixa do correio. Não tem nada. Está vazia. Se a gente consegue abrir essa porta. Nada. Está trancada. Por que estaria trancada? Não há ninguém. Formilhas. Eu acho que... Ah, a gente pegou a chave, né? Naquela caixinha. Então, espera aí. Vamos puxá-la aqui. Ok. Eu acho que resolvemos. Não posso ver nada. Eu gosto de fitas. Provavelmente deve ser útil. Então, vamos pegar. Pegamos uma fita ali. Agora não dá para a gente ver nada aqui. Vamos sair vazados. Beleza. Chegamos em algum lugar aqui. Esse aqui é de onde a gente veio, né? De onde começou o jogo. Aquela ponte ali, na hora que ele chegou. E assustou total ali. Talvez eles estejam longe agora. Quem? Vamos lá ver. Vamos lá ver, então. Ele está preocupado com alguma coisa aí. Ah, são lobos. O que é isso? O lobo está mordendo a própria perna, cara? Como assim, mano? Arrancar lá fora. Arrancar lá fora. Total, mano. Eles ainda estão aí. Família que come junta, fica junta. Tenho que sair desse lugar. Eu poderia jogar essa pedra neles. Mas mijaria nas calças. Seria mais efetivo. Mijar nas calças. Está perto de acontecer. O cara está com um medaço, velho. Vamos vazar daqui. Vamos vazar daqui. Ele meio que deseja a câmera dele. Que a câmera dele estivesse com ele. Para tirar uma foto ali. Agora a gente pode ir por aqui? Podemos. Uma bagunça. O negócio é o seguinte. Ele está falando sozinho. Ele está preocupado que ele está falando sozinho. Você não está louco. Você pode desmaiar mais tarde. Desmaiar não, né? É desmoronar. Vou ajudar a carota. E nunca mais vou voltar. Um passo de cada vez. Consertar o gerador primeiro. Vamos lá, então. As traduções ali. Que eu não entendi muita coisa não. Mas... Eu falo a parte. Acho que é desmoronar. Desmaiar. Uma coisa assim. Pegamos um lenço. E ali o gerador está aqui no canto. Limpamos nosso óculos. Acho que ele não estava vendo muita coisa direito, não. Agora a gente vai consertar o gerador. Vamos lá. E se quiser ajudar o canal, dê seu like, seu comentário. Ativa o sininho. Inscreva-se se você não for inscrito. Isso ajuda demais. Lembrando que a gente está chegando aos 3 mil inscritos. Só falta 200. Ajuda a nós. Tá, vamos lá arrumar. Eita. Alguma coisa está quebrada. Quebrou, né? Alguma coisa não está certa aqui. Pegamos a... A correia, né? Pegamos a correia aqui. Tá. Será que a gente... Vamos usar aqui, não é? A fita. A fita. Peraí, cadê? Não. A fita. Agora deu certo. Conseguimos... Conseguimos consertar aqui. Beleza. Então vamos pegar aqui. E vamos colocar a fita de volta. Beleza. Uma gambiarra. Tá, agora vamos abrir. Vamos pôr gasolina. Não funciona sem gasolina. Vamos colocar gasolina. Vamos pegar aqui. Prontinho. Ligar. Ligar. E aí é nós pegamos o gerador agora vamos lá mostrar para a menina que a gente não é um monstro mano vamos lá mostrar para ela com certeza ela vai alguma coisa funcionou para variar e já vamos direto para casa lá podemos apertar o botão direito que ele já vai direto para o caminho que a gente quer e agora vamos ver aqui com a menina aqui eu posso entrar não atire em mim por favor e eu não sou um e você estava e isso era um galho mas assustou você e você não é um monstro e você é um mister senhor e você não viu a mamãe ó certo sua mãe está desaparecida é perdida ela e está fora por quanto tempo sim e ela está lá fora sim e a então e eu não vi ela e talvez ela é talvez eu possa ver ela lá fora da casa pulado de fora da casa e eu não acho que seria eu não acho que a gente seria uma boa ideia sair lá fora acredito que eu acho que ele está preocupado dela sair lá fora por causa por causa dos lobos o cheiro é queimado está borbulhando por um tempo e faz tempo que está aí cozinhando né o galho que ela tentou tirar na gente e ai ai minha visão deve estar ficando cada vez pior e essa porta está trancada vamos ver a outra ali trancada a vez ela nem tem mãe né sei lá Isso é o farol Mas parece diferente A pintura deve ser velha Primavera Eu vi, eu não entendi muito bem isso aqui Beleza Fizer algum ponto aí Como é que eu saio? Ah, saí Agora vamos sair aqui Pessoal, então é isso aí Espero que vocês tenham gostado de mais esse conferindo o game E se quiser ajudar o canal Deixe seu like, seu comentário Ative o sininho Inscreva-se se você não for inscrito Isso ajuda demais Um grande abraço a todos Até a próxima Valeu, é nóis Tamo junto Um grande abraço a todos